Quando quiser, hein? Ah, então vai demorar, Leandro. O quê? Tô aqui, ó, com a caceta estralando, viado! Pô, acabei de voltar do carnaval, moleque, ó. Não, mentira, nada disso aconteceu. Qual é isso aí, meu Fred? Mas eu quero aquela energia. Vamos fazer... Na escola tinha um negócio que era chuvinho. Vocês faziam chuvinho na escola? Vocês começam com um dedo a bater na palma. Vai, todo mundo. É, barbatuques essa porra, né? Dois. Que aí vai aumentando. Tá vendo? A garoa já tá mais forte. Três. Tá aumentando. Quatro. Olha que chuvinha. Cinco. E agora... Que porra, chuvinha de amor. Eu vou começar esse programa tendo que explicar. Sou um cara que tenho paciência. Às vezes não! Mas hoje eu estou com paciência. Você viu o título desse vídeo? Tá aí. Top 10. E um bagulho nada a ver com o Top 10. Porque assim, que agora não temos um tema definido mais. Não é mais Top 10 gols de bicicleta. Top 10 gols do gordo foda-se. São lances aleatórios. Então por isso que o Top 10 não condiz mais com o título. Mas tem que continuar sendo o Top 10 por conta disso aqui, ó. Fred. Eu. 10 lances? Mais 10. É isso. Entendeu? Expliquei? Tá certo? É que eu tinha entendido na primeira já. Já tinha... E a gente tá muito feliz nessa nova fase de Fred mais 10. Porque tá legal de editar. Tá legal de aprovar. Tá legal de fazer. Mentira! E tá legal de acompanhar aí com você. Receber os vídeos e interações de vocês através da hashtag Fred10. Inclusive, se não falarem hoje quem mandou, eu vou ter que enfiar o dedo no cu de alguém aqui. Tá bom. Então já vai preparando o dedinho. É? Então tá bom. Então, vambora, gordo foda-se! E aí? Tudo bem? Como é que tá? Você tá aí, gordo foda-se! Tô aqui. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que tá? Você tá feliz? Tá animado? Tá legal? Tô muito animado. Tô meio cansadinho, mas tô animadão. Por que você tá cansado? É, porque tive uns problemas, né? Problema? Problema é. Depois você conta os seus problemas, então. Vamos começar lá no alto, assim, ó. Com aquele ânimo de sempre. Cantando aquela música de Salvador Bahia. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Eu quero... Vai Quixadá! Quero paz, eu quero amor. Seus problemas. Quixadá, você tá suave? Como tá sendo esse sucesso aí no Brasil? O pessoal já tá gritando seu nome na rua, verdade? Verdade. Mas... Eu não neguei nada. Pra ninguém. Opa! Caralho! Então já teve um Penetris logo no começo da fama, Vimenta! Então, galera, já sabe, hein? Ó lá, arroba toca pro Bira. Instagram dele, né? O nome dele é o Bira Japa. Puta nome bosta. E aí, mano, aqui já tá muito legal. Então vai lá e fala, mano, ó. Quero Penetris. É que isso aqui já tem duas semanas de carnaval, né? Que eu tô voltando só hoje. Mas teve gente que não pegou ninguém no carnaval. E o Bira foi lá e fez questão de abraçar essas pessoas. Não é, Quixadázinho? Na verdade, também. Não peguei ninguém no carnaval. Nem sua própria mina? Sejam da minha namorada. Ah, tá. Inclusive aí eu vou ter que negar vocês ficarem pedindo pra penetrar. Não dá. E se alguém chegar e pedir seu botex de preferência? O que que é o botex? O que que você imagina que é o seu botex? Achei que pode ser algo inapropriado. Então talvez a negra. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar o top 10. Temos 10 lances aqui e eu não faço ideia desses 10 lances. É óbvio que eu ajudo na criação. Quando eu vejo a parada lá no Instagram, eu pego e mando pros moleques. Aí os moleques já separam ali. Pai, eu posso ter visto? Posso ter visto. Mas eu não sei a ordem aqui. Então se tiver uma ordem bosta, não é culpa minha. Já tô tirando o meu da reta. Mas... Aí é bom, entendeu? Porque você não sabe quais lances estão aqui. Errei a câmera. E eu também não sei. Então a gente tá junto nessa. Então as minhas reações serão as suas reações. Tá bom? Tá tremendo, vinhada? Vai! Apagão tático. Já odiei o nome. Já quero matar quem criou. Quando é bom, todo mundo cria. Quando é ruim, aí sou eu. É? Olha lá. Futibinha. Aquele Rachóvis. Tradiça. Bola rolada pra trás. Mano. A risada do Zoeirão é a melhor. Isso aí, isso é um ginásio. Muito provavelmente da prefeitura. Muito provavelmente de uma cidade do interior. Temos essa informação? Toca pro Bira. Não, não temos essa informação. Mas é uma pelada entre amigos aí. Não. O que não deixa de ser uma informação. Uma informação. Então inventa uma informação, por exemplo. Qual é o nome do atleta que chutou essa bola? Foi o... Pepeeta. 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 Que teve passagens pelo... Pelo Ajax, time de Várzea. Aqui de São Paulo. Exatamente. Entendeu? Então mano... Bola rolada pro Pepeeta. Ele vem e enche o pé lá de trás. Zagueiro ou de goleiro. Mano, ele acerta a caixa de força do ginásio. Mano, ele fodeu com o Futiba e fodeu com o ginásio. Porque mano... Cor do foda, sim. Mano, fui eu não, velho. Eu tô mó animado hoje. E ele fode tanto o bagulho que saem umas faíscas. Saem uns fireworks do bagulho. E aí sempre tem os amigos cagão. Né? Eu tenho um amigo gaço, cagalhaço. Que sai correndão, olha lá. Os mano saem correndo, tipo, pra luz. Mano, o que vai acontecer? Vai vir um espírito comer teu cu num ginásio de Ibirapuera. É o bicho papão de cu. É, é o bicho papal. Vai vir um espírito chupar o pau de alguém que tá jogando. Imagina que louco. Um chupa-pau? No filme lá do Sacha barra o Coren, lá. O Bruno, que ele chupa o pau do espírito. Você não lembra disso? Que ele... Chupava o pau de um espírito. Ainda bem que eu não tenho esse tipo de referência. Mano, é muito bom, você já viu? É bom, é bom. É o boquete bluetooth. O boquete bluetooth? Na verdade, faz sempre que... Alguém gostaria de reproduzir aqui? Não tem como você fazer Nobira. Ele não vai negar nada. Ele não vai negar nada, irmão. Ele não vai negar nada. Agora você se fodeu. Porque nesse programa você não vai negar nada. Não, não, não. Caralho. Não, ele vai mesmo fazer isso. Bluetooth, né? Já dá aquela limpada, né? No cerol aqui. Vascão. Primeiro, fica à vontade, tá? Quero que você fique... Isso. Pose de mamada. Sente a vibe aqui. Aí pega aqui... Entendeu? Mas vai na tranquilidade. Olha no olho dele. Pra no olho, cara. Pra no olho, cara. Aqui, aqui, a cara. Olha assim que eu tava hoje até. Um abraço pra família brasileira. É isso, o pessoal que tá jantando. Começamos de leve. O programa deu até uma suadeira. Meu Deus do céu. Cuidado com o bicho papal. Vai. É. É muito bom isso. Mande na hashtag Fred10 o desenho do bicho papal que a gente coloca aqui. Nove. Pênaltis bizarros. No pluralis. No pluralis? Hoje, sem miserinha. Hoje não é só um terço de teta. Hoje é teta completa. Aqui, o senhor... Teta com piercing. Com piercing. Vocês curtem teta com piercing? Ah... 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 Estava lá, não sei o quê. Aí, quando fui ver piercing, fiquei animado, falei. Experiência nova na minha vida. Nunca. Falei. Deve ter um geladinho a mais. Cheguei, fui chegando... CC. Percebi que tinha um CC. Chulé na teta, diabo. Não na teta. Perto. E como foi o chulé na teta? Não, e aí, fui chegando e tinha um cheiro. Assim, que não dava. Não dava. Cheguei lá, falei. Ih, e agora? Não vou conseguir. Aí, eu abdiquei da experiência do piercing em nome do cheiro. Fui lá pra baixo. O cheirão tava suave lá embaixo. Acho que lavou na pia antes. Aí, fica lá embaixo mesmo. Mas deu tudo bem. Bravo, guerreiro. Aí, nós virou, né? E aí... Porque aí afasta. De pezinho, de pezinho. De pezinho. E aí, madeira. Exato. Mas tinha que ser guerreiro. Vai. Pênaltis. No plural. Vamos ver. Pô, gostei da estrutura do campo já. Pausa. Olha o gol do treinamento aqui. Top. Acho que tinha um cavalo amarrado lá. Enquanto não rola o treino, os caras amarram um cavalo. Porra. Vai. Vai. Bem merda, né? Bem merda. Não? Quem que achou legal? Eu não lembro também. Mas é isso. É o grupo. É, colocou no plural. Acho que por causa disso. Porque são uma sequência de merdas. É. Pra ficar alguma coisa merdinha. É. São dois pênaltis. Só dois. Então o outro tem que ser o mais espetacular do mundo. Pra ser só bosta. Tá aí. Agora vai. Agora... Cadê o crack? Aqui tá. Ketchup. Maionese. Mostrado. Maionese. Nha. Maionese. Vai lá. Tenorius Big vai bater o pênalti. Arrebenta. Mano, é o Kiko. É o Kiko mesmo. E ele perde. Ai, meu Deus. Os caras ficam pro taralho com ele, velho. Antigamente não tinha essa, né, viado? Foi de uns tempos pra cá, mano. O Ronaldinho tinha um jeito diferente de bater o pênalti. Que aí foi pro... No Inning Eleven tinha o jeito que o Figo batia. Que ele andava meio abaixadinho assim. Tinha o Ronaldinho que ia com a mãozinha assim. Tinha o Beckham que girava o braço. Acho que ali... Acho que o Inning Eleven deu uma cagada na geração. Porque aí começou a virar meio que status, tá ligado? Da galera... Porra, cada um tem um estilo diferente de bater pênalti. E aí o maluco me inventa uma merda dessas. Então qual é a discussão que você quer trazer pra gente aqui, Conta? Ah, sobre esse... Que agora é muito mal de fazer essa corrida do Neymar. E o Casagrande fica pistolaço. Você já viu? Putaralho! Mas acho que foi nas paradinhas. Começou aquele lance de paradinha que era bizarro. Parava assim. Aí o Rogério CNI ia embora. Aí só... Era muito humilhante. Aí, mano... Era muito humilhante. Mano, você não pode dar uma paradinha com o pé de apoio já na bola. Então tipo, mano, se você estiver 5cm atrás da bola, você pode dar uma paradinha. Aí colocou o pé de apoio, você... Mas, mano, essa aqui, o maluco, ó... Puta que pariu! Ô, Balota! Balocelfie! Puta nome bosta. Quem que fez? Piada foda. Boa, né? Balocelfie. É porque ele chama Balotelli, entendeu? Aí tem selfie... Entendi. É, então, mano... Quem achou boa a piada, levanta a mão. Vamos pra voto popular. Não achei. Isso foi... Cara, você arrotei igual um hipopótamo. Isso é uma renúncia. Arrotei, assoprei. Mas fez uma carinha de hipopótamo aqui, ó. Você tem uma carinha de hipopótamo? Quase soltei um ding-dong aqui. Ninguém gostou da piada? Eu gostei. Então você vai se fuder junto com ele. Não pode negar nada hoje, irmão. Não. Então eu não gostei nada. Então, mano, vamos de chuteiradinha na mão. Faz tempo que a gente não faz. Você é destro, né? Toca pro Biro. Violinista. Eu já sei, mano. Eu posso bater com as duas, com as duas mãos do pau. Que que é isso? Você chegou agora. Você tem muito o que se fuder. E você não pode negar nada. Vai, Brasil. É, mano. Não pode negar. Então vai. Bora a dúvida. Simultâneo, no três. Bora a dúvida. Um, dois, três. Ele errou. Vou confessar que ele errou. Mais uma chancinha pra vocês. Isso foi muito bosta. Não é. Pode caprichar. Vai passar, tá, gente? Um, dois, três. Vai! Mano, não é possível que vocês estão sendo... Posso falar? Posso falar? Pelo bem da dor. Eu acho que é mais fácil ser sem simultâneo. Porque você fica preocupado. Então tá bom. Preocupado. Vai. Preocupado. Você já foi. Posso falar uma coisa? Mas vai mesmo. Tá. Mas conta antes. Dá mesmo, porque ele vai dar mesmo em você. É isso. Dá mesmo. Três, dois, um. Ah, não deu. Não deu. E aí, Ibira, filha da puta? Vai, filha da puta! Arromba! Ai, ai, ai. Foi. Meu Deus do céu, foi o castigo mais bosta da história. Paulo, se você der um merda nele, a gente vai dar um cada um em você. Não deu. Não deu, viu? Você, você não tá ligado. Não, tô ligado. Você capricha. Vai, conta pra mim aí. Um, três. Errei, não errei? Não, não errou. Olha isso, tá até tremendo. Não, vai, Paulo. Acho que valeu, João. Não, não valeu. Eu quero você sem conseguir falar. Canelo. Aniversário. Você é aniversariante, vai. Deixa o Canelo bater. Aniversário. Nos dois. Nos dois, Canelo. Vai bater nos dois. Porra, mano. Ah, mano. Vai. Um, dois, três, vai. Puta, vai perder muito limite agora. Vai ser muito pesado. Vai. Foda-se. Um, dois, três. Vem. Há. Há. Sim. Nossa. Já avisa do meu... Diango Canelo. Gostos é que não tem pesquisa hoje não, hein, Bruno. Olha o desespero dele. Um, dois. Há. Há. Ah, cara. Há. Há. Por que a gente tá apanhando mesmo? Eu faço ideia. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Muito obrigado, Canelo. Podem voltar aos seus lugares. As suas origens. Vai, Balocelph. Esse tá na cara, né? Que o nosso querido menino Balota meteu-lhe o gole e, mano, já deixou os seluras ali. O cara podia dar desbloqueado pra ele, né? Porque, mano, o cara faz o gol. Mano, isso é muito legal, viado. Porque, porra, tem um monte de comemoração. O maluco fez um story na comemoração. Isso é muito foda, viado. E ele sai mostrando todo mundo, sai feliz, ele aproveitou pra ver uma notificação. Porque, ó, ele já sai em direção e fala, moleque, me dá esses seluras aí, papi. Que eu vou, ó, chega aí, chega aí, chega aí, rapa. Chega aí. Deixa eu mostrar um ludizão que eu recebi aqui, parceirão. Ó lá. E já, mano, já sacou-lhe da selfie. Já apareceu aí, rapaziada. Tô aqui com os meus amigos. Tranquilinho. Com mis ami. Com mis ami. O Balotelli é da hora, não é? É da hora. Não é? Porque, pô, ele já comemorou. Já comemorou. Vai, ó. Ele é o Adriano Gringo, né? Ele é o Adriano Gringo, né? Ele é o Adriano Gringo que continuou jogando bola apesar da cachaça. É. E da Vila Cruzoe. Será que não tem uma Vila de Cruzoe? É. Na França? Os caras são um bandidão. Imagina uma salta em francês. A bem que ele é italiano, né, viado? Mas ele tá na França, ué. Como é que seria? Vila Cruzeiro Italiano. Vila Gio Cruzeiro. Vila Gio Cruzeiro. Vila Gio Cruzeiro. Na sétima posição. Chapelleta Angolana. Vamos ver a Chapelleta Angolana. No ponto de interrogação set mais horroroso da história dos setes. Ó, o Bradão. Ele já tá ali. Já tá bolando. Toma, mano. Caralho. Ó. Vinicius Jr. Você tava ali? Falou, mete ele o gol ali. Falou, mete ele o gol ali, viado. Olha isso, mano. Ó, o maluco que toma o chapéu, ele nem entende o que acontece. Isso é muito foda. Imagina você treinar esse bagulho. E, mano, é um futebol na rua com arquibancada, viado. O pessoal tá assistindão, mano. Ó que louco. Vamos ver o que ele fez. Mano, será que foi de propósito mesmo, viado? Porque eu nem consigo. Foi sem querer mais bonito que eu já vi. Será que foi sem querer? Porque, mano, eu assisti... Vai no Instagram do Adonias. Do Adonias fez. Parecido. Se liga. Tá vendo, viado? Igual? Igual! É assim, todo mundo sabe que é armado. Mas, mesmo assim, é foda conseguir fazer essa porra. Ah, Adonias não joga porra nenhuma. Joga muito mais queira. Joga porra nenhuma. E aqui fez umas embaixadinhas com o Paulo Ricardo e... Mas jamais esqueceremos. Jamais esqueceremos. É isso. Vai! Posição número 6, Luiz Alberto Olho. Cunha Matata. Olha lá, vamos ver o Acunha Matata. Olha lá, Acunha mais um pênalti. Foi lá, cobrou-lhe, meteu-lhe o gol e sai comemorando. Subiu a escada... Ah, ele mesmo! Caralho, a imagem tá acelerada. Ele deve ter demorado uma cota. Caralho, Deportivo Carchá. Cara, Carchá... Não vai me cair daí, Acunha. O Acunha... Só um detalhe, que o bicho tá cortado, mas ele levou o cartão amarelo por causa disso, tá? O Acunha? É. O Diego... Porque é foda, tipo... Você não pode tirar a camisa? Você não pode ir pra torcida? Será que tem uma regra? Você pode ir pro placar? É porque é desmerecer, né? Desmerecer? Acho que desmerece. Por quê? Porque você tá querendo incentivar, né? O teu time vai fazer mais gol no teu time, pra você poder trocar de novo. Dá uma... Você fica desgostoso. Você fica. Não tenho que... Gordo Ribeirão tá foda. Por que Gordo Ribeirão? Porque o Chico tava voltando de BH, vinha pra São Paulo, tava um dilúvio em São Paulo, não pode descer em Guarulhos, não pode descer em Viracopos, em Campinas. Foi parar em Ribeirão, não é isso? Isso. Tava comigo, chorei. Chorou? Achei que... Zarpari. Achei que ia ter dado aquele meu tchau. Sem dar tchau pro Brasil. Você chorou no colo de uma mulher? Senhora, uma senhora de 56 anos. A Roseli. A Roseli? Grande Roseli, abracei a Roseli e chorei. Porque, mano, ficou arrematando, né? Primeiro tem então... Arrematando. Não é arrematando que chama? Arremetendo. Arremetendo, é isso. Como é que é, viado? Caralho, é sério de gordão. Foi nesse naipe, tipo... Chegou em Congonhas e falou, mano, não vai dar. E metei ele em marcha. Vamo pra Gordo Luz. Vira Copos. Aí tava o Olavo lá e... Aí chegamos em Ribeirão, aí parou aí, mano. Eu já tava chorando com a Roseli. Aí a companhia... É, que não vai ser filha da puta, né? Feou todo mundo dentro de um ônibus aí. Vimos a época de São Paulo. Só que aí o querido motorista achou que era pra ir pra Guarulhos e não pra Congonhas. Então ele foi pra Guarulhos. Entrou no meio da marcha de uma tia que tava alagado. Então a gente ficou parado três horas e meia no alagamento. E aí ele só chegou e falou, gente, desculpa, eu errei. Nossa! Cheguei em casa meio dia. E tô aqui por você. É isso. Que não gosta de mim. Uma salva de palmas para esse brasileiro que venceu. Vamo continuar vendo a cunha. Que que é isso aqui? Minorku pochon. Minorku? É. Minorku. Minorku. Bochex. Agora cê sabe o que é bochex? Agora entendi. Cê curte bochex? Não. Por que que não gostou, vai? Tava sujinho. É. Como assim? Não, não sou um grande fã do bochex. Mas se rolar, não vai ir. Mas é melhor na frente então. É, de preferência. Vai. Vai. Ele deve ter demorado uma cota. Porque com o bagulho acelerado, já demora pra caralho. Ele fora aqui, mano. E se for dois a zero? Onde tá essa outra placa, né viado? Porque o zero vira um. O cara do placar não ficou muito feliz não. Ele ficou nada feliz. Pô, ele falou, caralho mano. Já fico sem fazer porra nenhuma aqui, mano. Aí na hora que eu tenho um bagulho pra fazer, vem um filha da puta lá no campo e me pede pra fazer meu trampo. Cumprimentou? É, aquele abraço, mano, que cê vira a cara aqui assim, ó. Cê fala, mano, sai fora daqui, filho da puta. Na quinta posição, o que que é isso? É assim, aqui é a Champions e aí é o pôster da Champions League. Mas a gente não pode mostrar o lance da Champions League. Ah, não pode. Ah, a gente deu aquela roubadela? Será? Roubadela? Roubamos, óbvio. Vai. Porra. Podia ser algo menos dolorido, viado. Mas se bem que, mano, eu tô foda-se. Eu tô um blanco foda-se. Mano, já ganhou três, ganhou quatro das últimas cinco. Vai se foder. E aí ia perguntar se tá torcendo pra Juventus. Lógico que tô, porque eu torço pro Cristiano Ronaldo. Quero ver ele até a final da Champions. Quero ir pra Madrid e ele tá lá. E a gente dormir de conchinha, os contatinhos já eram. Deus me livre, mas quem me dera. Ia ser foda. Ia ser não. Quem sabe ele não vai. Quem sabe, ainda dá. É porque a gente não sabe aqui se a Ju foi eliminada ou não. Foi sim. Tá bom. Não. Olha lá, a Real Madrid já tava tomando um coco do Ajax. Essa altura do jogo já tava 3 a 1. Só que, mano, a falta lateral, porra, é pro maluco cobrar na área. Olha a vontade que o Asensio tá. Barreira foda-se. Mano, só que a gente não tá exatamente com a visão do Sean bichando. Mas, ele encontrou um vão entre o Courtois e a trave e falou, mano, eu vou dá-lhe lá. Um goleiro desse tamanho não pode tomar um gol desse, velho. Vai tomar no cu. O Sean foi foda pra caralho, mas vai tomar no cu. Vai! Olha isso. Olha onde o Sean coloca essa bola. Mano, é quase um Ronaldinho Gaúcho invertido. É que assim, tipo, se tivesse 1 a 1, eu acho que ele não ia dar no gol assim. Quando tava 3 a 1 e foda-se, ele pegou e falou, mano, vou dar lá, vai caber e é nóis. Porque, mano, a bola só cabia naqueles passinhos, velho. O Courtois, ele demorou pra se ligar que ela vinha ali. Quando ele deu um passinho pra trás e se jogou, aí uma Brazzers amiga, né? O Navas não levou esse gol. O Navas não levou esse gol? Palavras duras. Palavras duríssimas. Você acha mesmo? O cara foi campeão de 3, tinha conseguidas e a reserva. Não pode ser, né? Pode. Mano, isso é verdade, viado? Desabio do Fred, não brinca. Caralho! Mano, isso é uma praça que tem lá em Madrid. Aí os torcedores do Ajax estão reunidos ali. O mano pega a bola, ele vê a bandeira do Real Madrid lá em cima. Isso é montagem. Mano, o maluco é muito bom, viado. Porque a chance de dar merda era muito maior do que ele acertar. O maluco deu uma bolada na bandeira do Real Madrid a não sei quantos metros de distância. Ah, tem isso também do Manchester. É verdade. Manchester City se classificou praticamente no último minuto com o pênalti do Rashford em cima do PSG. E aí, mano, tá os maluco comemorando? Olha lá, sai o gol. O maluco sai comemorandão. Caralho, que popoti. E ele sai feliz, ele vai jogar o bagulho. Mano, o cara bate com uma panela? Frigideira. Caralho! Mano, porque é muito sincronizado. Vamos no frame a frame. Primeiro que o popoti do nosso brother... Não tem seu valor, quichado? Porra, tem seu valor. Mano, olha lá. Porque o maluco tá de costas, ele pega a frigideira, ele já tinha apertado o botão do Hadouken. Mano, foi de lado, viado. Cara, não é possível, mano, porque não tem como combinar. E morreu. E morreu. Caralho. E morreu. Não vamos falar nada do Neymar. Não é. Só com a carinha, tipo... Olha lá, olha a cara do Neymar. Coloca o Neymar do lado do Chico. Tá igual? Acho que é pra cá, Chico, que ele tá virado. Ó, dificuldade de gordo, foda-se. Saber o que é pra lá e pra cá. Eu que fudio o Neymar, né? Mijei no pé dele e o Metatarsson nunca mais foi o mesmo. É verdade, Chico. Você fudeu o menino Neymar. Mijou na... Foi no pé direito mesmo, viado. Imagina substâncias que não tinham. Ele tem que me encontrar de novo pra tirar essas zicas. Tem que me encontrar. E aí ele tem que mijar no seu pé. Mijar no meu pé. Goleiros burros. Muito me agrada. Esse é bom! Esse é foda! Excelente! Esse é leite! Esse é leite! Porra, mano, olha isso. Campeonato... Pausa. Temos essa informação? O que já dá? Não. Não temo essa. Pô, eu tinha informação de vários aí que você nem questionou. É mesmo, é assim mesmo, mano. Dá uma raiva, né? É assim mesmo. Boa e ruim é da segunda divisão da Guatemala. A gente foi revelado pelo Vélez. Chapelleta Angolana. Angola mesmo. De fato, ali eles estão falando português, inclusive. Mas aí o que precisa, você não sabe, entendeu? Então, o que que adianta? Vamos estudar só metade pra prova? É verdade. Estudou metade da prova. Aí vai na sorte? É, é verdade. Como você não vai negar nada hoje, você merece um selinho do Chico. Mas já virou. É verdade. Não achou de todo mal. Tá assim, tá bom? Não. Hoje foi um boquetinho, Guto. Chuetada na mão. Vai chegando no máximo. Vocês dois, vão de encontro. Pra eu imaginar até onde é o limite. Não, sai, sai, sai. Eles estão envolvidos. Foi muito fofo esse beijinho. Cheguei. Eu vi sentimentos. É verdade. Vai, André. Meu Deus! Cheguei, cheguei. Vai, Tarso. Vai, quinto meta, Tarso. Vai, novinho. Quebrada fica em choque. Vem cá. Não mantém nem contato de olho, tá vendo? É, ele tá se fazendo de difícil. Estou trabalhando aqui, porra. E esse pau duro aí? Que porra, né? Ficou o pau do cão. Mano, vai, se liga. Olha a postura desse camisa 12. O que é dele? Porra, o maluco parece um boneco de Olinda. O maluco saiu do carnaval. Olha onde chega o braço do cara, velho. É um bagulho doido. Esse tamanho. Mano, é, velho. É estranho, o maluco, mano, compactado. Tipo, a perna do cara tem dois metros, o tronco tem... Que bagulho. Pegaram a Dayane do Santos e colocaram no corpo do Bolt. Pô, ficou um bagulho esquisito pra caralho. Se liga, o goleirão, vai. Não sei se vocês entenderam. Rolou o escanteio, mano. E olha o que o goleirão fez. Ele defendeu a bola e pra repor contra-ataque direto, ele saiu correndo por dentro do gol mesmo. Mano, isso é muito bom. E o juizão tá aqui, tranquilo. Aí o cara fala... Ele defende ela na linha imaginária da cabeça dele e pode ver que ele coloca ela meio assim ainda, um pouco. Faz tipo, ó... Não foi gol, hein, ó lá. Segurou aqui. Não foi gol. Ele viu que o juizão tava olhando e falou, quer saber, foda-se. Vou sair correndo aqui por dentro do gol. E, maninho, o cara não deve ter dado o gol mesmo, velho. Porra, isso... Isso aqui tinha que ser posição número um, viado. Na terceira posição, que é a sua posição agora, Quixada. Você tá ligado disso, né? A posição bronze, né? Isso, bronze. Aqui a bronze com três no final. Mandem coisas aleatórias. Pode ser você tomando o sol de um jeito criativo. Pode ser você fazendo o funk do Quixada. Pode ser você vestido de Quixada. Verdade. Ia ser muito legal. Melhor caracterização de Quixada, ou até uma imitação, quem sabe? De preferência. De preferência. Exatamente. De preferência. Vai aparecer aqui na terceira posição. Mas, enquanto isso, já que pedimos uma vez o funk do Quixada. Mandaram o Quixada, você acredita? Sério? Mandaram? Ficou feliz, velho? Ficou feliz mesmo. Se liga. E vamos ver a reação do Quixada. O nosso querido Neto Subtil mandou isso pra gente. Olha que da hora. Vai. Reparem na dança que ele vai apresentar. Todos ouvindo de pé o funk do Quixada. Tá rolando agora, tá rolando a gravação. Se prepare que agora é a hora do retorno. Você pode ter milhões. Na vida ser o Neymar. Quem é o menino Neymar? Perto do Quixada. Quixada, 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 Quixada. Não conheço o Neymar. Quixada, Quixada, Quixada. Não conheço o Neymar. Porra, palmas para o Neto. Que foda, né? Muito foda, mano. Teve um outro. Põe pro lado aí, Chico. Olha lá. Mandou aqui, ó. Eu sou o Quixada. Meu nome é Quixada. E ela vai me dar. Ela vai me dar. Eu sou o Quixada e ela vai me dar. De preferência. Eu tenho paciência. Pessoal, mano. Só mandou mesmo. Então era funk do Quixada. Então pode ser na mesma hashtag. Você vestido de Quixada ou você fazendo funk ou você vestido de Quixada e fazendo funk do Quixada. Isso é uma coisa muito louca e a gente vai colocar aqui na terceira posição. A gente te poupou hoje de dançar. Valeu. Faz foda. Você vai gravar clipe, caralho. Não, porra. Aliás, sonzeira do menino. Manda um abraço com carinho, assim. Não. Um abraço cheio de carinho e amor pro Neto. Me deu a honra de ter o nome no funk dele. Que virou o meu, né? Então vai. Laterais burros. Estava à disposição também, né? É. Goleiros burros. Zagueiros burros. Laterais burros. Beleza. Este é maravilhoso. Mano, porque olha lá. O cara vai com sede ao pote. Olha, o maluco cai de cu no chão. Mas é muito cu no chão. Sabe aquela dorzinha no cu? Sabe aquela dorzinha no cu? Sabe aquela dorzinha no cu? Muito ruim, né? Sim. Quando você bate, mano, no chão e não fica a bunda. Você levanta meio... Mas, mano, tá um doendão no cu. E olha lá. Porque ele vai querer jogar ela na área. Vai querer meter o King Down. Ele passa da conta, viado. E, mano, olha lá. Ele cai com o cu em cima da linha. Não, fora o bandeira que tá com o moletom. Foda-se ali. Pegou e falou, mano. Ah, tem que ir de azul. Foda-se. Vou pegar um azul na linha. É o pai de alguém. É verdade. Faltou bandeira. Falaram, ô, seu Schiffler. Tem como você ficar ali na bandeirola pra gente? Mais um lateral burro? Não, esse é bom com áudio. Esse eu gosto. Porque esse não foi burro, não, mano. Foi de propósito. Se liga. Porque tá o maluco falando um monte de merda ali na lateral. É muito de propósito. Mano, é muito de propósito. Porque sai e ela fica aqui assim, ó. Ela quase arma pra trocação. É isso, mano. É que ela fica aqui. No Anderson. Exatamente. Ela fica no Anderson. Olha o gordinho do... Olha como ele levantou a guarda. Qual a chance desse bobotário ser lutador de judô? Sai na mão comigo, você. Moleque, a gente vai um dia num tatame e vai fazer uma luta de judô. Nossa, mas eu... Nós dois. Mas os fãs podem ir? Pode ir. Inscritos e volta. Exatamente, pode. A gente vai fazer uma luta nós dois. Vamos sair no tatame. Por favor. Moleque, eu preciso de duas aulinhas. Pra acabar com a tua raça do judô. Tudo bem, tudo bem. Nunca lutei, nunca vesti um kimono na vida. Uma porra de cantar de galo. Quem quer a gente saindo no judô na mão? Cantando de galo. Comenta aí. É isso, tem que me ensinar o basicão. Se tiver algum professor aí, Flávio Canto, sei lá. Quem mais luta de judô? O Baby. Tiago Camilo. Tiago Camilo. Tiago Camilo. Você vai me dar a sua medalha. Mano, tranquilo. Eu vou levar a sua medalha pra casa. Tranquilo, mas ó, eu quero chamar toda a nação dos impedidos. É isso, pra ir lá pro tatame. Pro tatame. Vai ser aqui. Não, tudo bem. O Fred mais 10. O Fred mais 10 especial. É isso, vamos cortar e a gente vai estar no tatame. Maravilha. Então é isso. Vocês querem? Comenta aí se vocês querem a gente no judô que eu arrebento. É porque no judô não se arrebenta. É só derrubadinha. Então acabo com a tua vida no judô. Demorou. Pessoal. Escutaram? Não, palestrinha. É só falar isso. Zagueiro que usa a cabeça. Olhou, ok. É, galera. Eita. Exatamente oito ônibus, bicho. Vai. Lá vem. Esse vídeo é muito ruim. Mas é muito ruim. Fui parar na segunda posição. Mas é que eu achei excelente. Desculpa, é que meu humor é peculiar. Confesso que eu gostei também. Então vem vocês dois fazer aí, porque pra mim não tá dando. Vem aqui. Vai lá, vai lá. Senta lá. Senta lá, irmão. Irmão, senta lá. Fica com pouca cueca sobrando, né? Tá de fralda. Solta o play aí, Chico. Põe o som. Claro. Era o som. A gente esqueceu do som. Irmão, eu não te puse aí pra assistir, não. Você tem que comentar o lance. É, na sua posição é um pouco complicado. Tô achando muito legal ainda. Então ajuda ele aí, porque vocês tão se fudendo. Eu vou pedir pra vocês um cobrar o lateral na orelha do outro. Se a gente não der uma risadinha, vai. Seis dois aí. Temos um júri aqui de seis pessoas. Posso ser o 10 Pitinini? Pode. Tá. E já sabe, se for fraquinho é o Canelo que vai cobrar. O primeiro vai com som. Tá bom. Só pra gente sentir. Solta aí, gordo. Aí veio lá o Minimin e veio e perdeu uma formiga na grama. Quis procurar, falou, ih, não achei. Aí falou o quê? Calma, vamos lá. Fala. O que você tem pra comentar? Você deu uma respirada boa. Eu dei uma respirada boa mesmo. Por quê mesmo? Eu pensei que... Opa. Não, eu não tô rindo do conteúdo. Ele não falou nada do conteúdo dele. Falou, eu tô, porra, tá uma respirada boa. Agora vou trazer a polêmica. A gente dificilmente ri do conteúdo aqui. A gente ri de uma graça ou outra que você faz, o outro faz, entendeu? Vai, qual o comentário que você ia fazer que já dá pra ver se a gente mata vocês ou não? Mas já não vai matar, né? Falei que temos um júri aqui. Eu ri, confesso. Mas temos outras cinco pessoas aqui, eu não posso ser desonesto com a minha equipe. E eu sou o Des Pitini, ele trabalha muito tempo com isso e tem uma opinião contundente. Exatamente, é um baita jurado. Solta aí, então. Então, assim, não precisa ter o lateral na orelha do outro. Não, não. Vamos ver quem foi o pior. O Paulo já falou, perdeu a formiga na grama. Eu não faço a mínima noção do que essa frase significa. Muito boa, né? Parece pior que o Nadol e o Dazon. Se falar isso... Foi sem querer? Ou foi pra me atingir? Foi pra me atingir. Obrigado. O que é legal de reparar é que tá tão com fome da bola que ele tropeça mesmo. Se cai de boca na bola. Mas o que vale a pena é o som. Do tambor? Ô, o som da galera. Como é que é? Posso ter um ponto? Claro, vai lá, vai. Uma vez eu cobrei um tiro de meta nas costas do Paulo. Fui achincalhado nas redes sociais. Com razão. Errei. Com uma bola de basquete. Desculpa, bola de basquete. Então, eu queria poupar o Paulo e queria colocar o Bira nessa. Ah, sofrandão. Arruma a postura aqui assim, ó. Ô, Bilajara. Melhor você tirar o boné mesmo. Eu acho que... Vai na cara. Já tô cagado, já. Machuca mais uma vez, né? Opa! Tivemos o primeiro chelique. Jogou pro Brasil? É isso. Jogou pro Brasil. Jogou pro Brasil. Mandou um se vocês acham que eu mereço. Ele é ignorante. Caramba. É mais ou menos. É. Não, não. Mais ou menos. É mais ou menos. Virei em cima. Nossa, fiquei tonto. Virei em cima. Ah, mas desde a décima posição, né? Mas foi bom. Não, mas foi boa. Mas foi bom. Na primeira posição, temos Maison Bennett. Por que Lenison se tomber a casa dele caiu? Ou será que não? Contra Wigan Athletic. Wigan, Wigan, Wigan. Não tem? Muito bom, gordão. Gostei do seu swag, moleque. Wigan, Wigan. Eu queria, mano, que você fosse ali na frente da câmera e seduzisse a gata. Joguei fora. Tava no Fumosa, mano. E aí, Nova? Tranquilo? Prazer. Henrique. Tem Instagram aí? Ah, eu formei em publicidade, sou ator e tal. Quer uma vodka? Já tô parado já, já tenho um tempo aí. Jogava bola no oito anos. Aí eu parei meio que... A gente tá com muita conversinha, né? E aí, ô? Parada do beijo de boca, né? Como a gente fala. Vem aqui, vem. Nóis. É assim que eu brilho na noite. Vamo ver o Mason e o Bennett. Tá porra! Mas aí eu vou no time da cagada, viado. Ah, não. Cagada? Mas assim, não tem nem discussão, eu acho. Que foi cagada. Foi. Ele quis dar uma puxadinha assim, cruzar, sei lá. Puxeta, né? Puxeta. Puxeta, deixa de ter recurso. Mano, Inglaterra, não é isso? É. Ó. Se bem que não sei, hein? Vendo agora o... O movimento, a anatomia do negócio. Porque ele já bate virando a cara. Pra olhar pro bagulho, né? Ele já vai aqui assim, ó. Play e já, mano, sabe o que fez. Olha o que ele fez, ó. Ó. Desculpa aí, gente. Vocês estavam esperando uma produção mó legal, né? Mas isso aqui dá não colocar a mão nos negócios. Deixa pro Fred mais 10. Aqui embaixo, no aplicativo do YouTube, tá escrito lá, compartilhar. É uma setinha assim. Você clica, compartilhar, vai no WhatsApp e manda pros seus amigos, ó. Fala, mano, olha, você assistiu o Fred mais 10 hoje? Tá top, tá da hora, tá legal pra caralho. Olha os lances que aconteceram essa semana e a gente nem se ligou. Fechou? Tamo junto. É nóis. Um abraço.